Vindiano, na Dovali TV E o cabelo dele cai Cai metade por ano, é incrível Né O nosso Você gosta do Caquinho, né Carla Falando em cabelo Carla, não esquece Do recado pro Negrão Cobrar meia É o patrocinador Do programa da Carla A Carla vai avisar Que com base no Código de Defesa do Consumidor Ele tem que cobrar meia do Wagner Do Marcelinho Do Fabinho Pode deixar Matheus Negrão, meu patrocinador Temos que conversar Pro Caquinho eu vou falar Pro Dr. Claudio também Pode deixar, viu? Já vamos conversar Não tá nada, tá acabando já Com a gente também Ele que tá nos deixando Última gravação oficial Não vai chorar Vai pro Manoel Só você bateu o pão Vai pra uma nova Etapa na vida dele Parabéns, Torres Obrigado Por sua força Que teve aqui Na colaboração Na do Vale TV Muito boa sorte E se alguém precisar do SAMU 192 Torres O Wesley Nossa, o contratadinho desse ano Contratadinho Ashley Estagiária Posso contar uma pérola Ele faz parte da minha produção Mamãe dele chama ele de tesouro Contei Ai, tesouro Deivão Tesouro O Wesley Pode deixar bem claro Que o Wesley Foi indicação de Marcelo Ribeiro Então não mexam Com o meu repórter Não mexam com a carne do Marcelo Tem um crime no código penal Que chama-se pedofilia Não, mas quando eu Cumprimento o Wesley Meu querido da produção Eu também falo Oi tesouro Não é assim o Wesley Ah, fofo É, fofo Lá, lógico Como a Guta já atrapalhou a ordem Mas tudo bem A Bianquinha Grande Bianquinha Depois do Cláudio ter falado aquilo Ela sumiu a Darlinha Levanta, Bianca Levanta Aê Levanta Ah, ela já levantou Mas a Bianca Quando a gente conversou Realmente A função dela É a engrenagem da do Vale TV Se ela sai O negócio não anda Porque é ela que faz toda a ligação Técnico, apresentador Nada funciona Direção Vai subir meu programa pro YouTube Que horas, Bia? Ai, daqui a pouco Ela é a engrenagem Que faz a peça roda Ela é o link de todos nós Né, gente? Ela bem de Bia aqui Ei, Bia, fofa Linda Aumenta Viu, Camila? E tem uma parte também Que fala assim Como que tá a gravação lá? Ai, então tá tendo um probleminha assim Manda todo mundo embora Ela, coitada Ela fica no meio do fogo cruzado Vai administra muito bem Parabéns, Bianca Parabéns Parabéns E lógico, ele Nosso negão Peraí, peraí Pra ele Junta três câmeras Que não vai caber numa só Coloca no widescreen Faz uma parte monarâmica Isso O David, nosso negão Responsável Técnico do Vale TV Valeu, negão Mais um ano Ano que vem Você vai trabalhar mais, viu? Achei que tá muito folgado Esse ano Levou uma fumada Essa semana Né, negão? E aí, doutor? Devão, Devão Fofo da Tata, né? O que que eu falo? Eu falo pra ele e pro Wesley Da minha produção Fofos da Tata Chegaram Porque eles tem que levar O meu é itinerante mesmo É na Adriana Mello Tem que agradecer a Adriana Mello Não é na TV Na faculdade E é lá, ó Ó o Jabá de novo, gente Um grande abraço Pra Adriana Mello Que nos recebe Com muito carinho E o David faz Com que tudo aconteça Camila, Camila Pera aí Olha, um adendo aí também Guta O que que O que que ele é seu? Meu ursão Hum Ô, David Quantos anos de TV, David? Quantos anos de TV? Três anos Foi mais ou menos 20 quilos por ano? Porque, olha Sentado aí Comendo o tanto Que você comiu agora E Cláudio Ô prejuízo, hein? Cláudio Ele é o maior e melhor Degustador do programa Sabores da Terra Se não fosse ele Nós não saberíamos O que tá bom E o que tá ruim Aliás, deixa eu fazer um comentário Sobre os sabores da Terra Pra gente deixar registrado isso aqui O sucesso é tamanho 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 Que já tem até Casa Comercial Abrindo em Avaré Com o nome Sabores da Terra É verdade Olha É E, é Eu também vi Eu também vi Ética acima de tudo Ô doutor Doutor Só uma A gente falando do Deivão ainda Maior Adminador De vasos Estrangeiros De Avaré É? O David Ele quebrou É Ele é o maior Adminador de vasos Quebrou o vaso R$600 Aonde foi isso? Adriana Mello Na Adriana Mello Ah, achei que fosse Aqui em casa Aqui a gente Às vezes mente É vaso de R$60 A gente fala Que vale R$600 Ela aqui pagou Certamente Viu? Eu não tenho como Mas quem vai descontar No lerite É a Renata Não tem Uma grande família Vocês percebem Como nós nos damos bem Não é assim gente E tem pessoas Que não estão aqui Que a gente É Mas tem pessoas Que estão aqui Que a gente também Tem que agradecer muito Correspondente Do Vale FM Para Do Vale Notícias Que é o Diego dos Reis O Jefferson Cruz De Serquera César A Sônia Calamita Que não está por aqui O Rafa Lacerda Do Vale FM Ajuda demais a gente A Elaine Estela Que durante esse ano Ajudou muito a gente Principalmente nos programas Ao Vivão Também a Tayla Que ajuda a gente Muito na produção A Raíssa Nossa maquiadora É a Raíssa Maquiadora O que você quer dizer Com isso Não entendi É ratificando Só É a Isamara Também Pessoal que trabalha Com a gente Nos bastidores Que não estão sempre Todos os dias Quem Maiara Podavini Alessandra Camargo Isabela Plens Só O FJ O FJ A equipe É olha Camila falou E ela tem razão Já já dá A novela das oito É O elenco Tá Quem tá pagando Pessoal de compra Da Duvale TV Também Pessoal de compra Que faz a compra Para os sabores da terra E a Renatinha Lógico né Tem que agradecer também As senhorinhas lá Da cozinha Da Da Duvale Que elas fazem Toda a diferença Quando a gente vai gravar Tem aquele carinho E eu Eu sempre enfatizo isso É patêzinho É suco É o café sem açúcar Agora uma parte Elas são maravilhosas Muito obrigada Eu não sei os nomes A produção da Carla Tem tudo Ela coloca pra mim Tem patê Tá rolando o cafezinho Suco Adossante E a minha produção Não faz nada E até O câmera dela Faz as unhas dela Entenderam gente É mais ou menos assim Tá Doutor Claudio Existe uma Uma disparidade Se o pai do Caco Souber que ele anda Fazendo unha Eu conheço o seu pai Tem a maior admiração Com o seu pai Mas você vai embora De avaré na hora Não Que ele não saiba Eu tenho que falar Realmente O meu editor É maravilhoso É o Caquinho Que eu sempre falo Que até já foi pro ar É o Caquinho Né Diretor E agora também Tá fazendo as vezes De diretor Viu gente Porque ele é maravilhoso Ele providencia tudo Você fala hein Olha Olha o concurso Muito obrigado Gente É isso aí Doutor Pra encerrar A sua fala Olha Pra encerrar A minha fala Eu vou fazer um pedido É que ela não deixa Eu queria que a minha esposa Viesse sentar aqui Do meu lado Essa é a dona ceniz Oh ceniz Nesse sol Olha o tamanho dela Você não sabe O que é tomar Um tapa na orelha dela Tá jogando vôlei Melhor Senta aqui Vem cá comigo Senta do meu lado Que eu te amo Ele tá romântico hoje Olha Eu seguindo o que todos Já falaram Eu só tenho A agradecer Todos aqueles Que de uma forma Ou outra Tem prestigiado Do Vale TV Como você disse Richard São mais de 250 mil views Né Numa matéria 200 mil Então o prestígio Da Do Vale TV É em contexto E nós temos sempre Que agradecer O nosso espectador Sempre aquele Que está nos prestigiando E obviamente A cada um de vocês Que não mede Ninguém mede esforço Pra fazer Da Do Vale TV O que ela é hoje Uma TV De sinal Fechado Dentro de uma TV a cabo Com toda essa potência Com toda essa audiência No município De 80 mil habitantes Nós estamos conseguindo Fazer coisa De gente grande Nós Não queria mencionar O nome de emissor aqui Mas Nós estamos Muito próximos Em termos de audiência Em um programa De programas top Da Rede TV Né Isso eu vi Então não é que me falaram Que eu vi Em pesquisa Não foi hip hop Foi uma outra metodologia De pesquisa Tão confiável quanto Então nós estamos Fazendo TV De forma Correta Como gente grande E pra gente grande Porque o nosso público É muito Muito parceiro E Muito crítico Positivamente Nós não temos Ninguém Até agora Que torça contra Do Vale TV Todos torcem a favor Todos querem participar Todos querem dar sugestão Aliás Uma sugestão recebida Essa semana Richard Eco do passado Pra se mexer Pra se mexer lá Em Paulinho Arde Pra se mexer lá Em como ficou a história Do Grelinha Pra se mexer no passado Pra acabar essa história De pizza Jornalismo Fiquem atentos Um belo programa Né Eco do passado Isso é legal Levantar o que aconteceu Aí com aquilo Que caiu no esquecimento Então é São sugestões Que o público Tem nos passados E o que a gente espera Pra 2018 É que a gente continue Evoluindo Cada vez mais Né A gente insiste Mais uma vez Naquilo que já foi dito Muita responsabilidade Muita maturidade E acima de tudo Compromisso Com a verdade Esse é o forte Da Do Vale TV Lembrando que É 2018 É um ano Que a gente deve ter Uma nova associada Aí Trabalhando com a gente Um sinal um pouco Maior Um pouco melhor E lembrando também Que nós Evoluímos Ainda na questão De representatividade Acho que o Tufi Quer falar alguma coisa Que a bolinha Que a bolinha Que a bolinha Tá atrás aí A nossa A nossa emissora Já era associada A Associação Paulista De Imprensa Hoje Nós somos Individualmente Associados A essa entidade De classe Associação Paulista De Imprensa Teremos Recentemente Aí a Eleição De um representante Regional Da API Aqui pra Região de Avaré Então O que eu posso dizer Alegria 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 E isso tudo Fruto de credibilidade Que se construiu Na TV Então fica aqui Parabéns a todos nós Esse registro Mais um ano Esse cenário Lindíssimo Tinha lugar melhor Maravilhoso Maravilhoso Minha sogra Mais um ano Com a gente Aqui Minha cunhada Meus cachorrinhos Os funcionários Aqui da Represa O mineiro Bêbado Como sempre Tá que não se aguenta Não é mineiro Serjão Assando uma carninha Pra gente As meninas Na cozinha Enfim Isso é Um ambiente Muito saudável Isso é família E é isso Que a gente Consegue construir Dentro Das empresas Que compõem Ou melhor A do Vale TV Também integra Então olha Um ótimo Natal Pra todos nós Um belíssimo Final de ano E que 2018 A gente cresça Ainda mais Com mais Jabá Com mais Jabá Gente obrigado Presidente de todos Até 2018 E conte sempre com a gente Na do Vale TV Tchau Tchau